Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela mora no bar Só de três no pé Ela quer um brilho e brilhar mais significante Uma joia raiva e um diamante Uma joia raiva e um diamante